Ok, seguindo com o nosso projeto aqui em PHP, o último vídeo a gente estava mexendo aqui com a nossa parte aqui da coluna, né? Porque o nosso, aqui, quando a gente puxa aqui, agora eu já diminui a imagem, vou mostrar, então eu estava comendo aqui, né? Agora ficou legal, chegou certo ponto, ele faz o display aqui bacana pra gente. Então, está perfeito, é desta forma que a gente quer. Bom, o que eu fiz foi simplesmente tirar, aqui mantive aqui a nossa coluna, né? Tanto desta daqui como a de cá, né? Então, aqui ficou desta forma e aqui desta forma, só tirei um pouco na imagem que estava 200 pra pular ela pra 150. Então, ficou perfeito. Voltando aqui pra nossa documentação, aqui em componentes ainda, vem aqui, vamos fazer o seguinte, vou copiar esta daqui, é a primeira que está aqui em cima, tá? Vamos usar esta daqui, tá bom? Vamos retornar aqui, esta div fecha aqui, não é isso? Fechou aqui, vou fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma container, traço fluid. E aqui dentro, vamos fazer o seguinte, vamos dar um CTRL V naquilo que a gente pegou. Então, vou dar uma indentada aqui, desta forma. Aqui, eu posso colocar um BR pra separar uma da outra, não ficar muito colado. Aqui, então, a gente vai colocar o quê? Vamos colocar assim, informação básicas, por exemplo. Aqui vai ser o quê? As classes, né? Então, vamos por classes, igual a gente colocou lá. E depois a gente pode colocar os nossos testes. Então, se eu retornar aqui, temos aí, informações básicas, classes e esse disable aqui, pode tirar. A gente não precisa dele. Depois a gente precisa, a gente coloca outros aqui. Aqui, a gente pode colocar um label. Só que vamos mudar isso aqui, o nome, Jona, como a gente está no feminino, eu vou colocar assim, Laura. Laura, então, Laura, aqui, eu vou pôr assim, Mendes, se tiver alguém aí, isso aqui é fictício, tá, pessoal? Só pra gente ter os nomes ali, os campos, pra gente verificar. Se tiver alguma Laura aí, que deixa um like aí e comenta. Bom, vamos fazer o seguinte. Aqui, vamos colocar, depois aqui, pode ser, depois da nossa imagem, vamos colocar um label aqui também, pra trazer esse nome ali, né? Então, vou colocar assim, uma H3. Será que não vai ficar muito grande? Não, creio que não. Vamos colocar uma classe, vamos colocar uma classe de text, né? Então, opa, classe vai ser igual. Vamos colocar aí, text no centro, né? Pra ele ficar lá no centro. Então, center. E aqui dentro, vamos colocar Laura, contra o C e contra o V. Vamos verificar. Isso tá aí. Então, bacana. Posso colocar aqui, quando foi cadastrado, né? Porque a gente vai ter ali toda a informação. Então, aqui pode ser cadastrado, por exemplo. Hein? Desta forma aí. E aqui, traz a data. Vou colocar manualmente. Então, é 22 do 9, 2021. Só pra gente ter o campo. Vamos verificar. Isso tá aí, bacana. Vamos voltar aqui. Aqui em Navibar. São muito bacanas. Deixa eu ver se eu acho algo aqui. Copiar. Vamos ir aqui. Então, depois que ele sair aqui. Então, essa div. Depois aqui, eu vou dar um contra o V. E ela vai ficar aí. Bom. Aqui neste arroba aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar o nosso ícone. A gente pode fazer o seguinte. Porque se eu trazer desta forma. Vamos verificar aqui, ó. Ele vai entrar aqui. Então, ele vai ficar desta forma. Só que aqui a gente vai fazer uma pesquisa. A gente vai pesquisar pelo cadastro de usuário conforme aqui as matérias, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? Neste ponto aqui, se eu colocar aqui, por exemplo. Vou entrar aqui depois aqui. I, tá? Que é do nosso fonte awesome. E indicar aqui. Por exemplo. Colocar uma classe. Então, a classe vai ser o quê? Vamos colocar aqui. FA. FA traço. Search. Desta forma. Que é pesquisar. Place and hold. Eu vou colocar, por exemplo. Pesquisar. E aqui vai ser pesquisar. Vamos ver como vai ficar. Bacana. O que eu preciso aqui também é colocar o usuário aqui, né? Pra gente pintar. Perfil, painel e sair. Podemos colocar o usuário também. Então, vamos aqui na nossa. Tá na nave, né? Então, na nave view. Então, temos aqui painel. Temos a classe. Vamos fazer o seguinte. Ah, eu já tinha ali. Mas não tem problema. Contra o C. Então, depois aqui. Eu vou colocar CTRL V. E vamos colocar aqui, por exemplo. Usuários. Agora, a gente pode também já linkar, né? Porque a gente já tem isso aí. Aqui no painel, por exemplo. A gente vai colocar. Vamos abrir a nossa tag. Interrogação. Igual. A nossa constante root. Que a gente configurou, né? E vamos fazer o seguinte. Mandar pra lá. Então, é... Não, aqui não precisa. É só isso aí. Então, se eu retornar aqui. Dá um refresh. E vir aqui em painel. Página home. Então, se eu vim aqui em perfil. Vamos também fazer isso aí. Então, cá em perfil. Vou copiar isso aqui. Contra o C. Se eu vim aqui no nosso perfil. Então, está aqui o perfil. Contra o V. Só que a gente esqueceu, né? Porque aqui a gente já está dentro de... Dentro do perfil, né? E aqui é o dashboard, o painel. Então, o que a gente pode fazer? Depois ali, a gente vai e coloca perfil. Chamamos aqui. Vamos verificar se vai funcionar. Retornar perfil. Se eu vim em painel. Ok. Perfil. Podemos colocar o mesmo aqui no painel. Então, simplesmente aqui contra o C. Aqui no painel. Contra o V. Aqui também a gente pode fazer a mesma coisa. Para o sair, a gente ainda não tem. Ou tem? A gente tem lá o sair. Não é isso que a gente já fez? Mas se não tiver feito ainda, depois a gente faz. Mas neste caso aí, a gente pode fazer já de uma vez. Que a gente vai fazer isto mesmo aqui, ó. Depois a gente vai criar o arquivo, né? Então, sair. No caso aqui. Aqui a gente vai ter os testes. Então, vamos deixar root. Vamos colocar sim testes mesmo. Aqui a mesma coisa, né? A gente vai criar depois, com certeza, classes. Então, vou deixar classes. E aqui usuários. Então, já fica aí, mais ou menos, engatilhado, né? Então, usuários. Desta forma. Se eu vim aqui, os que a gente configurou, né? Que é o painel. Sim. O perfil. Se eu vim aqui e retroceder aqui. Painel não vai dar nada. Mas se eu vim no perfil. Vim aqui. Painel. Está jogando. Isto aqui, a gente, como eu disse. A gente cria no próximo. É só isso aí, por enquanto. Perfil. Bom. Bacana. O que a gente precisa fazer. Já é mexer com o banco de dados, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos entrar no local host. Vamos ir aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar nossa tabela. Vamos aqui. New. Criar o banco de dados. Vou colocar. Como eu já tenho aqui o do. A gente está trabalhando com o nosso arquivo. Com o nosso projeto em Django escolar. Então, tem que ter atenção. Vou colocar assim. Escola, por exemplo. O que? Underscore. DB, né? Então, vamos criar ele aqui. Isto. Perfeito. Então, já temos o nosso banco de dados. Nome da tabela. Vamos para os usuários. Por exemplo. Aqui vamos colocar. O que? Umas dez colunas. Por aí afora. Então, o que a gente precisa? A gente precisa. Id. A gente precisa. Nome. Por exemplo. A gente precisa. Sobrenome. A gente vai precisar. De que? Da data. Não é isto? A gente pode colocar. Tem data. A gente pode colocar um usuário. Underscore. O id do usuário. A gente pode colocar o que? O sexo. E também a gente pode colocar o id da escola. Então, escola. Underscore. Id. Desta forma. Id. Nome. Pode ser. Vacha. Sobrenome. Vacha. Data. E time. Então, cadê? Date. Time. Tá. Aqui. Para data. Aqui pode ser. Vacha. Sexo. Vacha. E aqui. Vacha. Eu preciso também de um nível. Então, vamos colocar aqui. Por exemplo. Nível. Este nível também. Pode ser. Vacha. Aqui, por exemplo. A gente pode colocar. O que? Para todos. Aqui eu vou. Então, tem o nível. Vamos colocar aqui. 80 caracteres. Para todos. Eu acho que vai. Ser um bom tamanho. Então. 80. Sobrenome. 80. 80. Não. Aqui na data. Não precisa. Porque ele é data. E... Time. Date. 80. Aqui. Int. Não precisa colocar. Então, só fica esses dois aqui. Que é o id. E o... E o data. O resto. Tudo aí. 80. Tá bom. Aqui também vai ser rota incremento. Então, primeiro aqui também. Vamos salvar essa tabela. Então, save. Então, tá. Salvo aí. O que a gente pode marcar aqui também. É os campos que vai ser pesquisado. Então, como aqui. Deixa eu ver. Nome. Pode pesquisar o sobrenome. Data. É. O primary key aqui. Que é o id. Né. Então, só vim aqui. Index. Ok. Ele vai pôr uma chavinha ali. Isto. Mesma coisa. Pode fazer. É. Pro... Outro aqui. Então. Index. Ok. Qual o outro que tá aqui? Index. Ok. Vamos aqui. Então. Então. Ok. Qual mais? Sexo. Ok. Ok. Aqui. Tom. Ok. É. E aqui também. Ok. Então, ficou todos marcados. Isto. Bacana. Perfeito. Aí. Muito bom. Posso fechar aqui? Vou fechar. E vamos ficar aqui com a nossa página. Vamos criar a nossa conexão com o banco de dados. Vamos usar aqui o pdo, tá pessoal? Então, aqui no nosso database que a gente criou. Vamos aqui, então, abrir uma tag php. E é o seguinte. Vamos começar a estruturar aqui. Primeira coisa, a gente precisa de uma classe. Lógico. Eu vou chamá-la de database mesmo. Desta forma aí. Bom. Este. Esta. Esta classe. Vamos criar aqui uma função private. Vou colocar private function. Desta private. Esta private function. Vamos chamá-la de conexão. Ou connect. Que é a mesma coisa. Pode ser connect. Desta forma. Ou conexão. Conforme, tá pessoal? Então. O que é que vamos fazer? Vamos chamar o nosso pdo. Não é isso? Então. Primeira coisa que eu preciso fazer. É criar uma variável. Então. Esta variável. Pode chamar. Con. Vai ser igual a new. New o que? Pdo. Desta forma. E passamos o que? Que eu vou passar aqui. String. Vou passar o root. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Vírgula. E vou passar aí. E vou passar também. O nosso. Password. Vazio aqui. Agora. Eu vou fazer o seguinte. Aqui a gente pode criar. Ultra. String. String. Vamos fazer desta forma. Só para ficar legal. Tá pessoal? Vai ser igual o que? Entre aspas duplas. Mais. SQL. Dois pontos. Tá? Desta forma. Host. É igual. A local. Host. É. Ponto. E vírgula. O. DB. Name. É igual. O que eu coloquei? Escola. Escola. Ou escola. E agora que eu não lembro. Deixa eu bater um ponto e vírgula aqui. Já para sair. Vou lá. Vou conferir. Que eu já esqueci. Tá aqui. Escola. Traço. DB. Está aí. Escola. Andescor. Andescor. Não. Traço. DB. Desta forma. Então. Aqui. Simplesmente. A gente está fazendo. O seguinte. Vou fechar. Outro parênteses. Então. O que acontece? Eu criei aqui. Uma string. Não é isto? A gente está apontando. Uma SQL. Dois pontos. O host. Local host. O nome do banco de dados. O nosso nome. O banco de dados. Por que eu fiz isto aqui? Porque eu posso fazer aqui. Uma verificação aqui. Então. Se eu fazer aqui. If. If o que? Abro parênteses. Eu já tinha. Abro parênteses. Eu já tinha fechado. E colocado. A nossa chave aqui. Se for. O que? Diferente. Então. Façamos. O que? A gente pode fazer. Uma verificação. Então. Se der algum erro. Na nossa conexão. Que a gente está usando. Pdo. String. Root. E o password. Nada aqui. Estou incluindo. O que está vindo daqui. Aqui. Observe. Tá pessoal. Então. Às vezes. Eu passo batido. Porque eu esqueço. De. De. Mencionar. Mas é só. O que? Que eu estou fazendo aqui. If. Se. A nossa conexão. Não existe. Aqui. Eu deixei. O mais. Quero. Para não ficar. Aquele coisa. Longo. E fiz. Uma verificação. Então. Se. Tiver. Algum erro. Algum erro. Diferente. A gente pode chamar. Aqui. O método. Dai. Desta forma. E pedir. Ele. Para mostrar. Uma mensagem. De erro. Com a conexão. Certo. Então. Pode. Pode colocar. Assim. Não. Foi. Possível. É. Conectar. Ao. Banco. De. Dados. Desta forma. Aí. Qualquer coisa. Tá. Pessoal. Ponto. E vírgula. Aqui. E. Vou fazer. Desta forma. Bom. Então. Basicamente. É isto aí. Cessando. O banco. De dados. Ele vai fazer. A verificação. Direta. Aqui. Só. Vai. Mostrar. Se tiver. O erro. Que a gente. Especificou. Aqui. Agora. Se ele. Bateu. Aqui. Deu. Tudo. Certo. Eu. Simplesmente. Preciso. Continuar. Então. Simplesmente. Return. Return. O que. Eis a questão. Qual é a nossa conexão. Aqui. Pessoal. Contra. O C. E. Peço. Ele. Para. Retornar. A minha conexão. Certo. Vamos aproveitar. Que estamos aqui. Vamos criar. Mais duas funções. Que é muito principal. Aqui. Que é uma. Para rodar. O nosso projeto. Então. Run. A gente. Pode colocar ela. Como. Ela vai ser. Para rodar. O nosso. Projeto. Então. Eu posso colocar. Ela como. Private. O que. Function. Function. O que. Run. Que é o mesmo. Que. Executar. Ou coisa. Qualquer. Eu preciso. Passar. Três. Coisa. Que eu preciso. Passar. Que. E. Vírgula. Eu preciso. Passar. Dados. Que são. Que pode ser. Data. E. Esta. Data. Vai ser. Igual. Um. Array. Certo. Aqui. Faço. Simplesmente. Isto. Aqui. Aqui. Eu vou. Copiar. Contra. C. Contra. V. Então. Eu tenho. Essas. Duas. Variáveis. Aqui. Bom. Muito bacana. Até aí. O que eu preciso. Também. É. De uma. Para. Para. A gente. Criar. Os nossos. A nossa. Asqueles. Né. Então. Vou dar um. Contra. O C. Vou abaixo. E. Contra. V. Esta daqui. Pode ser. Pública. Tá. Porque. Ela. Simplesmente. Vai. Rodar. Nossas. Query. Então. Pode ser. Pública. Aqui. Eu não vou passar. Nada. Por enquanto. Então. Vou deixar. Zero. E. Aqui. Vai ser. Query. Desta. Forma. Bom. Então. Para que. Eu rodo. A minha conexão. Vamos copiá-la aqui. Eu preciso. Então. Na minha. Private. Quando eu rodo. Mudar o meu projeto. Eu quero que faça diretamente. A nossa conexão. Então. Aqui. Eu já posso. Bater ela direto. Tá pessoal. Então. O que que a gente tem? Contra o V. Vamos fazer o que? É igual. A. This. This. O que? Um. Function. A gente tem que apontá-la. Então. Quando chegar aqui. Epa. Conexão. Só que a minha conexão. Tá dentro de uma classe. Não é isto? Então. Qual é o nome dessa classe? Esta classe. Ela chama. Database. Não é isto? E eu tenho aqui. Uma função privada. Que se chama. O que? Tá fazendo o que? Tá chamando a nossa. O que? Conexão. Não é isto? Então. Passamos ela aí. Ponto. E. Vígula. Bom. Todas as vezes também que eu quiser. Vamos fazer aqui. Todas as vezes também que eu executar. Eu quero que me prepare todas as que. Então. Posso fazer. Se eu posso colocar statement. Então. STM. E. Preciso de passar o que? Agora. Eu quero que a minha conexão. Faça o que? Então. Enviamos a nossa conexão. Opa. Ele copiou tudo ali. Então. A minha conexão. Eu preciso. Fazer o que? Não. Conecta. Eu não quero chamar. Ela aqui. E sim. Eu quero fazer o que? Prepare. Desta forma. O que? Que eu quero preparar. Que é. Olha. Né pessoal. Então. Contra C. Contra V. E aqui. Pronto. Aí. Não sei. Se vocês estão entendendo. O meu raciocínio. Mas. Basicamente. É isto aí. Tendo passado. Isto aqui. Eu já posso socar direto aqui. Que faça. Um return. False. Tá. Então. Ponto e vírgula. Retornando. Falso aqui. Caso. Dei erro aqui. Então. Me retorne. Falso. Agora. Façamos. Uma verificação. Nesta query. Aqui. Porque ela não pode ser executada. Assim. De qualquer jeito. Então. Eu simplesmente faço o que? If. If. Existe o que? Se. O que está trazendo a nossa query? Se. O meu statement. Contra C. Contra V. Vamos pedir para fazer o que? Então. Se ele existe. Vou falar assim. Para que vocês entendam. Vou criar aqui. Uma. Checar. Por exemplo. Vai ser. Igual. Igual o que? Ao nosso statement. Contra V. E pedimos. Para fazer o que? Execute. Porque está tudo certo. Está tudo tranquilo. Perfeito. Então. Simplesmente. Chamamos o método. Execute. Agora. Executar. O que? Os nossos dados. Não é dado. Que a gente vai passar. Aqui. Então. Pronto. Data. Que é dados. Isto. Agora. Vamos fazer outra verificação. Podemos fazer desta forma também. Agora. If. Vou copiar. Isto aqui. Vamos fazer o seguinte. Vou copiar isto aqui novamente. Contra C. Só que eu vou colocar aqui dentro. Então. If. Se. Checar. Então. Vou pôr aqui. Checar. Se. Então. Se. Na minha variável. Tiver tudo correto. Tudo bacana. If. Checar. Estamos fazendo. Checar. Eu preciso que me retorne. Alguma coisa. Né. Porque. Dando tudo certo. Que me retorne. O que eu estou checando aqui. Que é o nosso. Checar. Então. É. Estes dados. Vai ser checado. Aqui. E aqui. A gente está fazendo a verificação. Nosso statement. Está aqui. Ele está tudo correto. Então. Tendo tudo. Correto. Sem erros nenhum. Eu preciso simplesmente. Retornar o que? O meu statement. Né. Que é a query. Que a gente está verificando. Então. Contra o C. Então. Vai passar. Aqui. Já tinha aqui. Então. É só fazer aqui. Então. Vou pedir que a minha query. Retorne o que? Pode colocar. Fetha. Fetha. O que? All. Tá pessoal. Eu quero tudo. Então. Simplesmente. Coloca aí. Fetha. Desta forma. CH. Ou. Desta forma. E aqui. Eu não preciso passar nada. Que ele vai trazer tudo aí. Para a gente. Para simplificar isto aqui. Mais ainda. Eu posso fazer desta forma. Também. Eu posso criar um. Um. Array de objeto. Né. Que fica legal. Também. Eu posso fazer assim. Ó. Vírgula aqui. Vamos dizer que. O tipo de dado. Então. Posso copiar isto aqui. Contra o C. Vou pôr a frente. Então. Se o tipo de. Do dado. Então. Underscore. Pode ser type. Porque é tipo. Se for igual. Igual o que? Entre aspas. Duplas. Object. Que são objeto. Então. Se for objeto. Agora. Fica muito mais simples. E fácil. Então. Copio aqui. No lugar. De checar. Aqui. Então. Eu coloco aqui. If. Então. A primeira. Que a gente. Deixa. Verificando. Nosso statement. Faz o. O checar. Vai receber o statement. Pedindo para. Checar. Ou seja. Executar. Os dados. Agora. Façamos aqui. Se checar. Isto. Antes disso daqui. A gente. A gente. Pode fazer uma verificação. Desta forma. Em vez de trazer. Tudo. Isto aqui. A gente. Retorna. O pdo. E. O pdo. E. Manda. Puxar. Os nossos objetos. Traz tudo. Então. Fazer assim. Vamos. Vamos. Aqui. Então. If. Se. Vamos. Dar um. Control. V. Aqui. O. Meu. Data. Type. Que é o. Tipo. Do dado. Foi igual. Object. Isto. Aí. Agora. Sim. A gente. Faz desta. Forma. Digamos. Que o. Nosso. Data. Então. Data. Vai receber. Vai ser. Igual. Ao. Nosso. Statement. Vamos. Mandar. Para o. Fete. Ao. O. Nosso. Fete. Ao. Vamos. Passar. Aqui. Nosso. P. D. O. Fete. Object. Podemos. Colocar. Um. Else. Se. Ocorrer. Então. Tragamos. O. Nosso. Arreio. Aqui. A gente. Está. Trazendo. Um. Arreio. Object. Aqui. A gente. Trazendo. Nosso. Arreio. Normal. Né. Pessoal. Então. Aqui. A gente. Pode. Pedir. O. Fete. A. Sock. Desta. Forma. Que. Sock. Em. Outras. Palavras. Vai. Fete. Vai. Carregar. Os. Objetos. E. Vai. Carregar. O. Nosso. Arreio. Bom. Vamos. Fazer. Uma. Verificação. Nessa. Data. Também. Então. Contra. C. Logo. Abaixo. Vamos. Fazer. Se. Se. O. Nosso. Arreio. Is. Underscore. Arreio. Existe. Então. Que. Traga. Para. A gente. Então. Vou colocar aqui. E. Count. Vamos. Passar aqui. Data. Novamente. Se. For. Maior. Que. Zero. Então. Vai. Fazer. Seguinte. Vai. Retornar. Para. Nós. O. Que. A gente. Queira. Então. Return. Nosso. Data. Vou. Melhorar. Isto. Daqui. Porque. Tá. Eu. Copiei. Com. Espaço. E. É. Bom. Deixar. Assim. Meio. Sem. Espaço. Aqui. Vou. Dar. Espaço. Só. Aqui. Isto. Perfeito. Como. Eu. Preciso. De. Ter. Um. Retorno. De. Dos. Dados. Aqui. Então. É. Melhor. Que. A gente. Coloca. Aqui. Para. Public. Ok. Perfeito. Então. Bom. Basicamente. É. Isto. Aí. Eu. Vou. Fazer. Assim. Eu. Vou. Deixar. Esse. Vídeo. Aqui. Ficar. Longo. E. Eu. Retorno. Com. Outro. Para. A gente. Continuar. Aqui. Tá. Bem. Então. Por. Enquanto. A gente. Só. Criou. A nossa. Classe. De conexão. Criamos. Aqui. Uma. Função. Para. Rodar. O. Nossos. Array. Objeto. A. Nossa. Care. Que. É. Fiz. Aqui. Algumas. Checagem. Nosso. Statement. Do. Nossos. Dados. Do. Nossos. Array. E. Assim. Sucessivamente. Bom. Aqui. Tem. A nossa. Função. Para. Que. A gente. Vai. Trabalhar. Mais. Adiante. Mas. Basicamente. O. Início. É. Este. Aqui. Bom. Vou. Ficando. Por. Aqui. Se. Você. Gosta. Deste. Tipo. De. Projeto. Te. Convido. Que. Se. Descrição. Que. Assim. Você. Estará. Ajudando. A gente. Manter. Com. Projetos. Como. Seja. Ficando. Por. Aqui. Um. Abraço. Tchau. Tchau.